Erros que devem evitar. Evite fazer o vídeo currículo igual ao currículo tradicional. Não cometa esse erro. Como já falamos, existe uma grande diferença entre o vídeo currículo e o currículo de papel digital. Uma das principais diferenças é justamente que o vídeo currículo dá ao candidato a oportunidade de falar sobre suas habilidades, mostrar sua criatividade e ressaltar sua personalidade. Como a duração do vídeo é curta, ele deve ser um breve resumo das suas principais experiências e características mais relevantes para a vaga. Ao contrário do vídeo currículo, o currículo tradicional tem que mostrar suas habilidades e experiências em palavras. Por isso, é mais extenso, mais rígido e mais formal. Lembrando que um modo não exclui o outro e o seu bom e velho currículo em pressa digital também poderá ser solicitado pela empresa, mesmo você tendo feito o vídeo currículo.